Estamos aqui na COSAMPA, verificando o início da instalação da ETA, Estação de Tratamento de Água, que logo, logo a população de Salva Terra terá esse benefício. Um benefício esse que vai melhorar muito a qualidade de vida da nossa população. Para vocês terem uma ideia, hoje funciona assim, o sistema de água do nosso município. Sistema totalmente ultrapassado, obsoleto. E daqui a mais uns dias, acredito que no máximo 10 dias, estará funcionando com toda essa estrutura da nova ETA, Estação de Tratamento de Água, que beneficiará toda a nossa população da sede do município. Queria aqui lembrar das pessoas que nos ajudaram, como o nosso deputado federal Pianti, que incansavelmente tem acompanhado esse projeto desde o início da articulação política que ele fez para trazer essa melhoria para a nossa população. Legenda Adriana Zanotto